Olha só pessoal, o vídeo de hoje é justamente para explicar para você por que que algumas pessoas sobem o meio fio, acabam subindo o meio fio com o carro. É aquela dificuldade de quem está aprendendo a dirigir que ainda não tem controle sobre pedais, volante e carro em movimento. Então, eu vou explicar para você. Se o meio fio está lá e a roda do carro está reta, se você colocar o carro em movimento, ele vai continuar reto. Ele só vai avançar para o meio fio se você mover o volante. Mas por que que as pessoas sobem com o carro no meio fio? É isso que eu vou te explicar, continua aí no vídeo. Vamos começar. Para você ver o risco que é quando você não controla o carro e acaba trocando o pedal. Esse pneu sobe a calçada, troca o pedal de freio pelo acelerador e não dá coisa boa. Olha essa outra situação aqui pessoal, quando perde o controle do carro e ele vem de frente. De novo, dificuldade para comandar o carro em pedal, volante e com ele em movimento. Você percebe aqui o meio fio e olha o que acontece. Quando uma pessoa perde o controle do carro porque troca os pedais, acontece isso aqui. O carro avança para cima do meio fio, vem para cima da calçada, onde estão as pessoas. Você pode machucar alguém e o pior, olha aqui. Quando troca pedal, em vez de você acionar freio e embreagem ou freio e você aciona o acelerador, sobe, o carro sobe. Esse pneu tem o risco de cortar, destrói a suspensão do seu carro, vai dar um custo danado. E o pior não é isso, né? Só o custo patrimonial, o dano patrimonial é o dano à sua vida e de outras pessoas que possam estar passando na calçada. Então olha aqui, vamos ver o que tem para frente aqui desse carro? Além da minha outra câmera ali, olha aqui pessoal, subindo no meio fio, isso já dá um tranco enorme que assusta quem está no volante, principalmente quem é recém-habilitado. E olha o que tem ali depois, tem uma grotinha. O carro se trocar o pedal, ele vem mesmo embora. Então vamos começar a fazer os treinos direitinho para esse tipo de situação não acontecer mais de você trocar pedal e acabar se acidentando. Vamos lá as explicações então? Olha só pessoal, quando o carro de vocês está aqui ó, volante, a parte maior aqui, essa parte maior para cima e as rodas estão retas, você só vai subir uma calçada, você só vai para cima de um portão, de uma lata de lixo ou de um carro parado, se você mover o volante, se você não mover, continua o carro reto, por mais próximo que você passe de um obstáculo. Mas eu vou te explicar, sabe qual é o problema? O problema está aqui ó, freio e embreagem. Treina-se pouquíssimo freio e embreagem, autoescola mesmo, não ensina para o aluno. Aí o que que acontece? O aluno tem aquela dificuldade, colocou o carro em movimento, ele não sabe coordenar o movimento de pedal com o movimento de mão. E ele acaba se perdendo. Na hora aqui ó, como ele não treinou o pedal, o que que ele vai fazer? Ele vai pisar em qualquer lugar e vai meter o pé no acelerador. Então, primeira coisa, treine muito freio e embreagem. Treine muito freio e embreagem para o seu carro ir muito devagar, para o seu carro ir muito lentamente. muito devagar e muito lentamente. Ó, carro no ponto morto, liga, freio e embreagem, passa a primeira, baixa o freio de mão. Olha aqui ó, olha só, se você treinar freio e embreagem ó, o seu carro vai devagarinho. A pessoa fica apavorada, ela acaba soltando aqui ó, o carro dá um soco. Quando ela solta a embreagem de qualquer maneira, o carro dá um soco ó, ele sai assim. Sai corcoviando, porque a pessoa solta a embreagem de qualquer forma. A gente vai aqui de ré, para vocês verem, tá? Ó, controle do carro. Ó, eu uso o espelho retrovisor e eu sei direitinho quando o carro está aproximando para eu poder mudar. Agora, se eu não treinei freio e embreagem, eu vou tirar esse pé de qualquer jeito e o carro vai embora com tudo. Então, olha, presta bastante atenção. Freio e embreagem ó, achando ponto, saindo suave, não faz tremidinha, senão o carro sai assim ó. Corcoviando ou ele morre mesmo, tá? E a marcha ré, pessoal, é uma marcha muito forte. É uma marcha, é uma marcha forte. É, porque o carro está quase parado e ela ó, tem o poder de ó, ela vai com tudo para trás. O seu carro sobe e você não tem controle. Falta treinar o quê? Pedal. Pedal, treinar pedal e fazer um pouquinho do exercício do bêbado também, que é lateral, né? Para você fazer o controle de noção de espaço lateral do carro. Então, aqui ó, estou de primeira, abaixei o freio de mão e eu estou saindo, é suave. Por mais que eu vá fazer um movimento, ó, eu chego próximo do carro. O problema é o apavoramento. A pessoa se apavora, porque ela não treinou o freio e embreagem, ela não treina pedais. E o que que acontece? Acaba se envolvendo no acidente. Olha aqui ó, tão gostoso o controle de pedal. Olha aqui uma prova para vocês ó, que carro se dirige nos pedais. Vamos para frente agora? Olha aqui ó, não tem motivo para ficar aqui ó, agarrado. Muitas vezes a pessoa está agarrada, ela trava aqui ó. Olha aí ó, eu controlo o carro ó, nos pedais ó, anda e para, anda e para, anda e para. Entendeu? Só para demonstrar para vocês. É a tranquilidade que você tem e o domínio que você tem do carro, dos pedais, que vai fazer você ficar ó, sem problema nenhum aqui ó, com o punho ó, com o punho ó, ó, pegando que nem pinça. Entende? Quando você treina, eu vou te mostrar agora, é, do lado de fora, a força que tem a ré. Tem uma força muito grande a ré. Eu vou te mostrar do lado de fora para você prestar atenção e ver o risco que você está correndo de não treinar pedal. Vamos posicionar a câmera lá? Olha aí pessoal, eu vou mostrar para vocês tá? Vou ligar o carro aqui ó, vou me certificar de que ele está aqui no morto, realmente ele está. Liguei o carro, olha só, se eu vou colocar o carro de primeira, primeira marcha tá? E eu solto o pé de qualquer jeito ó, ele morre. Viu o solavanco? Chegou a tremer aqui, não foi estratégia não, ele morre. Então se você solta a embreagem, vocês vão ver, se você solta a embreagem, ele morre. Ó, volta a chave para cá, tá? Tem que pisar aqui e trazer para o morto de novo. Então, se você traz muito para a tremidinha, vamos lá ó. Ó, quando o carro não morre ó, a tremidinha ó. Ou então o carro sai, ó, ó. Quem é que já não conhece isso aqui? É a tremidinha, é o carro morrer. Isso aqui é uma judiaria com o carro, é uma judiação. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês de ré. Olha aqui ó, de ré. O que que pode acontecer? O carro pode morrer de ré, o carro vai para trás. Ele pode morrer saindo de ré. Mas olha aqui ó, se eu solto ó. Olha, até canta. Uh, 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 ó. Ele morre de ré. Chacoalha tudo. Chacoalha até a câmera para vocês verem. Então o que que você tem que fazer? Volta a chave aqui. Vamos lá. Olha aqui ó, suave. Trocar pedal. É, não trocar pedal aqui ó. Freio e embreagem. Suave, suave. Achei o ponto. O carro já está se movendo. Olha que beleza. Tchuuu, o bichinho só vai. Mesma coisa de ré. Aqui ó, freio e embreagem. Achei o ponto que ele está se movendo. E se eu estou de ré, eu não vou fazer, soltar o pé da embreagem. Porque senão o carro morre mesmo. Olha aqui ó, vocês estão vendo aqui ó. Como o carro vai suavezinho, bem devagarinho. E não tem outra forma de você obter esse movimento aqui ó. Se não for de freio e embreagem. Se você soltar o pedal, vai dar tudo errado. Olha aqui ó. Olha a tranquilidade gente. Carro se dirige nos pedais. Não estou ensinando bobagem aqui, nem querendo aparecer. Estou provando para vocês que carro se dirige nos pedais. Olha aqui que suave. Quanto mais você treinar pedal, mais seguro, mais segura você vai ficar. Não vai pegar o volante e jogar todo para cima da calçada ou de um portão ou de uma lixeira. E não vai fazer bobagem. Olha aí ó. Olha a hora disso aí. Oxe manhinha. Olha. Olha manhinha. Olha. Olha. Olha que coisinha boa. Freio e embreagem. Parou. Ó. Aqui ó. Carro se dirige nos pedais. A hora em que você consegue fazer esse treino. Trazendo o carro bem suavezinho, maneirinho para cá. Ó. Aqui ó. Você fica seguro, tranquilo do que está fazendo e não vai provocar acidente. É isso aí pessoal. Vocês compreenderam, entenderam porque que acabam subindo com o carro em cima de uma calçada, de uma lixeira, de um portão e causando dano a você e aos outros? Porque você não treina freio e embreagem. Aí troca pedal. E aí se apavora. Venha para uma rua calma, tranquila. Faça o treino. Não vai deixar para fazer pela primeira vez no trânsito. Quando você treina freio e embreagem, você tem domínio do carro. E aí a mágica acontece. Esqueceu de dar o like? O vídeo está bom para caramba. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para você ser notificado de todos os vídeos que eu colocar aqui. Grande abraço para você. E ó. Continua ligado aí no canal. Tá? Beijo. Treina pedal, hein? Tchau. De qualquer jeito, ó. Ele morre. Viu? Isso não aguenta. Ó, ó. Quem é que já não conhece isso aqui? Um, um, ó, ó. Ele morre de ré. Chacoalha tudo. Suave. Achei o ponto. O carro já está se movendo. Olha que beleza. Tchum. Bichinho savarre. Estou provando para vocês que carro se dirige nos pedais. Se você soltar o pedal, vai dar tudo errado. Olha aqui, ó. Olha a tranquilidade, gente. Carro se dirige nos pedais. Se dirige nos pedais. Olha aqui que suave. Vai ficar. Não vai pegar o volante e jogar todo para cima da calçada ou de um portão ou de uma lixeira. E não vai fazer bobagem. Olha aí, ó. Olha a hora disso aí. Oxe, manhinha. Oi. Oi, manhinha. Oi. Oi. Oi que coisinha boa. E olha o que tem ali depois, ó. Tem uma grotinha. O carro se trocar o pedal, ele vem mesmo embora. Você treina freio e embreagem, você tem domínio do carro. E aí a mágica acontece. Grande abraço para você e, ó, continua ligado aí no canal, tá? Freio e embreagem, parou! Beijo. Treina pedal, hein? Tchau. Tchau.